O chefe da Autarquia de Saúde de Apucarana conversou com a nossa equipe sobre a morte de um bebê engasgado com leite. Esse assunto está gerando polêmica em Apucarana, por isso a gente foi entender o que está acontecendo lá. Segundo a Autarquia de Saúde, mesmo com as tentativas de reanimação, não havia o que fazer porque o bebê de oito meses chegou morto à unidade básica Antônio Saquelli, no Jardim Colonial. Depois de constatado o óbito pela equipe médica, todo o procedimento é policial, então a gente não tem mais o acompanhamento. Esse foi o segundo caso de morte de bebê engasgado com leite em menos de dois meses na cidade, por isso é importante o alerta. A amamentação dessa criança deve ser feita na posição adequada, mantendo uma inclinação em torno de 45 graus. Nunca dá essa amamentação deitada, o que normalmente acontece, as mães, principalmente de madrugada, as mães acabam amamentando a criança com essa criança deitada. Uma segunda questão importante, nunca deitar a criança logo após a amamentação. Primeiro é necessário que essa criança permaneça durante uns 10, 20 minutos até o arroto, aí você pode deitar essa criança. E então, vamos lá.